O que é que estás aí pesquisando? O que é que estás aí pesquisando com tanto interesse que nem largas o tablet? Pareces-me tão empenhado. Estou a preparar para um trabalho com Dama Libra na escola. Escolhi fazer uma pequena pesquisa sobre as diferenças entre o Pinguim dos Galápagos e o Pinguim Africano. Que bom! E o que é que descobriste? Era tanta coisa! Por exemplo, sabias que os Pinguins dos Galápagos habitam nas ilhas dos Galápagos? Dei o seu nome e são os únicos Pinguins que se reproduzem em águas tropicais. Enquanto que todos os outros habitam nas águas bem mais frias. Muito bem! E o que mais descobriste? Descobri que eles medem 50 centímetros de altura e podem pesar 2 quilos. O desaburgo bico é curto e curvado na ponta. Faltam os links nas cavidades rochosas, perto do mar, onde a fêmea põe os ovos. Uau! E olha, sobre os Pinguins africanos, já pesquisaste? Sim, claro! Vivo na costa sul-doeste de África. Medem 60 centímetros de altura e podem pesar de 2 a 4 quilos. Mas o mais interessante é que os mais são maiores do que as fêmeas. E todos têm uma faixa negra à volta da barriga branca. Enquanto que os ovos têm um colorzão azul-sidente e são bem fofos. Hum! Vejo que estás muito bem informado. E espera! Ainda tem mais! Os Pinguins africanos alimentam-se de pais como sardinhas, carapaus, lulas e crustáceos. E vivem em colódias. E a fêmea põe 2 ovos, mas apenas um é que sobrevive. Hum! Boa! Olha, muito bem! Fico muito feliz por ti porque é assim mesmo. Nós devemos de sempre de dar o nosso melhor em tudo o que fazemos. Mas agora, e já que tu falaste em alimentar-se, o que é que achas? Vamos almoçar! Está bem! Tchau! 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 Tchau!